Arissa, Arissa, olha a mini slime, ela é yellow Tô ruim, não é luxinho que eu preparei pra você Só que tem que lavar por primeiro, senão os dentes estragam, tá? Pode deixar que eu vou lavar, irmão Tá Arissa, esse biscoito aqui é muito gostoso E eu não quero lavar a minha mão, porque senão vai demorar Oh, não Não encanta, caramba Hummm Hummm Você lavou as mãos? Claro que eu lavei, irmão Sério? Então tá Mãe, olha o donut que eu trouxe pra você Nossa, que gostoso, irmão Mas já sabe, né? Tem que lavar as mãos, senão tem estraga Eu já sei, irmão, pode deixar comigo Tá Uh-oh É, uai, uai, uai Lavar não demora muito e é muito chato Eu vou comer com a mão suja mesmo Hummm Hummm Oh, não Hummm 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 Muito bom Eu acho que a Lohoni não tá lavando a mão Ela tá mentindo pra mim Mas hoje eu sei, eu vou dar essa batatinha pra ela e vou ficar desinchiando ela Lohoni, olha o que eu trouxe aqui, uma batatinha Obrigado, irmão Olha o que eu tô fazendo, eu tô pintando a minha sereia Mas você já sabe, né? Você tem que lavar as mãos, porque senão ela bem estraga Aham, eu já tô sabendo Tá Vou lavar a mão, tá, irmão? Ok Dessa vez a minha mão nem tá suja Hummm Hummm Nossa, mas me deu um soninho Alisa Vamos deixar um pouquinho Hummm Que dor Acho que eu esqueci de escovar os dentes Meu dente estragou, meu dente estragou O que aconteceu? Meu dente estragou, olha Você tem que lavar a mão antes de escovar Eu sei, irmão, mas eu esqueci O que que eu faço? Escova os dentes Ah! Onde eu tô nada, irmão? Meu dente ainda tá podre Ah! Meu Deus, meu dente está estragado Eu tenho que escovar Ufa, ainda bem que foi só um sonho Nunca mais eu deixo de escovar os meus dentes E lavar as minhas mãos Irmão, olha aqui o que eu preparei pra você lanchar Mas antes você tem que lavar a mão, hein? Eu vou deixar aqui em cima Nossa, é muito bom esses biscoitinhos De lavar a mão o quê? Eu não vou lavar a mão nada Hummm Maninho, você lavou a mão pra comer isso, né? Claro, claro Ah tá, porque ó Se você comer comida com as mãos sujas O dente fica podre Claro, eu sei disso Minhas mãos estão muito limpas Então tá tudo certo Eu tô achando que o meu irmão tá me enganando Ele não tá lavando as mãos Mas agora eu vou descobrir se ele tá falando a verdade Irmão Trouxe mais um docinho Vou deixar aqui em cima E você lava as mãos Fechado? Ok Uau Yes Eu quero muito comer Mas com certeza eu não vou lavar as mãos Você lavou a mão pra comer esse docinho, né? Uhum Eu tô confiando em você Porque você já sabe Se comer alguma coisa com a mão suja O dente estraga Tá, irmão? Tô confiando em você Tá quase na hora De ele tirar o soninho Da tarde dele E é agora que eu pego ele de vez Maninho Tá quase na hora De você tirar o seu soninho Então eu trouxe aqui um biscoitinho Mas Não esquece de lavar a mão Antes de comer, tá bom? Eu vou lá pro quarto Tá bom Tá bom Tchau Eu vou lavar a mão, tá? Eu acho que uma dentista doendo Vou escovar Ah, tá estragado Ah, ah Ele está estragado Não, o que eu faço? Ah O que é que houve, irmão? O que que tá acontecendo? Eu não te falei que eu tinha que lavar a mão? Olha como estão os seus dentes, irmão Agora vai escovar o dente Rápido Porra, eu já escovi os dentes Não adianta Não adianta Viu? Eu não te falei que tinha que lavar a mão Antes de comer, irmão? Ah Meu Deus Meu Deus Está estragado Eu tenho que escovar Ufa Foi um sonho Eu nunca mais vou esquecer Escovar os dentes E lavar as mãos Mamis, você pode brincar no quarto comigo? Agora eu não posso Mamãe está escovendo a casa Poxa, mamãe Mas você nunca pode Ah, não Por favor, só um pouquinho Eu nunca te pedi nada Vamos brincar com a Minnie Já falei que não Não sabe o seu quarto Porque você está acertando, hein? Poxa, que chato Ah 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 Mãe, mãe Mamãe, agora você pode ficar comigo no meu quarto? Agora eu não posso, filha A mamãe está brincando com o seu irmão Ah 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 A mamãe não quer brincar comigo Já sei, tive uma ideia Agora sim a mamãe vai brincar comigo Agora sim o meu plano vai dar certo A mamãe A mamãe A mamãe Mami Oh, não Oh, não Filha, o que houve com você? Eu estou muito do do doi A mamãe Pronto, olha o que a mamãe trouxe pra você Já, já você vai ficar curada Pronto, você quer mais alguma coisa? Ah, mamãe, eu queria uma batata Uma batata? Aqui, ó Eu trouxe a batata que você mais gosta Mas mamãe, eu queria um suquinho pra comer com a batata Tá, vou lá buscar Olha, olha, eu tenho uma batata Aqui, filho, suquinho Já, já você vai ficar boa, tá, princesa? Mamãe, eu tô muito dodói O que você quer mais? Ah, mamãe, eu queria só um chocolate Me dá aqui que eu vou lá pegar o chocolate Mamãe, você não vai brincar mais comigo de boa, não? Ah, meu filho, a irmãzinha tá dodói E agora eu tenho que cuidar dela Eu consegui tudo Só falta um chocolate É agora que eu vou descobrir se ela realmente tá dodói Mãe, 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 eu descobri A Lohony tá mentindo Que isso, meu filho? Vem, vem Meu Deus Eu não falei, mãe, ela tava mentindo, viu? Nossa, que feio Deixa eu ver aqui Oh, não Você vai ficar de castigo por uma semana Que feio, Lohony Pode arrumando seu quarto todo E aí Tchau! Tchau, tchau.